Vai se mudar, mas não acha o imóvel dos seus sonhos? Quer comprar um carro, mas os preços não colaboram? Precisa renovar o guarda-roupa ou trocar os móveis, mas não quer produtos de baixa qualidade? Na Gazeta, seus problemas estão resolvidos. Aqui você encontra produtos de primeira linha e ofertas imperdíveis, sem sair do conforto da sua casa. Gazeta Shopping, Gazeta Motors e Gazeta Imóveis, sábados e domingos na TV Gazeta.